Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pra mim também e levando a música e pressa nova geração aí né que massa na cadeia que a gente conhece do tempo das noites e das bandas né cara mandar um abraço falando em bandas nela o tempo da neutraliza pra mim mandar um abraço amigo sei que de repente não vai estar assistindo mas deixa que eu registro para o meu amigo o gian o zóio zói que está lá em floripa lá em floripa fazendo tatu o cara que tem um baita talento aí na música na tatuagem né não tá lá um tempão lá em floripa mais um talento aqui que a gente perde lá pros pro chão catarinense cara foi pra lá um abraço aí gian mas a gente veio aqui pra falar do dave cara quando tempo já na música tu é de campo bom né sou natural de campo bom é que foi começou sua história na música cara começou aí quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade foi por um acaso assim não tinha muita ligação com a música assim já tinha pegado no violão mas não sabia nem fazer uma nota eu andava muito skate na época daí eu sofri um acidente né bati a cabeça e aquele momento assim que a minha mãe falou não acho que o skate agora vamos dar um tempo aqui que tu que que tu gostaria de eu lá fiquei pensando pô mas que que de repente vai me fazer a cabeça né aí teve um colega meu que chegou um dia com violão assim me apresentou e eu peguei me ensinou duas notas assim power core tal e cara toca isso aí isso aqui comecei a tocar desenvolver mas você vai gostar lembra da música lembra do som que tu tá aprendendo cara foi foi legião urbana que país é esse é vou fazer um que eu deixei fazer assim até com a camisa aí aí ó protesto e aí Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Um hino de eleição Um hino que há quantos anos atrás, hein, Rodrigo? Rodrigo Stefano, aqui lá no Camarim Quantos anos atrás? Da década do início, da década de 80 Esse som e até hoje Ele é atual, né? Muito, né? Atemporal, né? Bom, a música, toda música é atemporal Mas eu digo, essa aí a letra dela O significado todo dela ainda continua, né? Mas aí começou na música Lá com 10 anos, despertou o violão Despertou e foi muito rápido Sim, Pablo Em uma semana eu já aprendi essa música Na segunda semana eu já estava tentando tirar mais E foi uma coisa, assim Comprando revistinhas, né? Eu lembro que eu ia lá na banquinha do centro Em Campo Bom, lá Comprava revistinha do Legião Ou era Legião, era Raul É, Raul Era, né? Aquela época mais ali Jota Quest, Skank, né? Enfim, essas bandas aí consagradas Que tinha ali, era revistinha Hoje em dia tu entra na internet Tem que pegar tudo É uma videoaula que tu assiste, né? Então foi uma coisa, assim, meio intuitiva Assim, que foi por mim mesmo Eu não tive professor Foi sempre aprendendo ali, né? Na intuição, às vezes E na dedicação, né? Na dedicação Música é dedicação também, né? Claro que tem que ter o talento, tudo Mas tem que ter a dedicação Que nem tu falou De tirar a música De ir atrás Comprar revistinha Escutar, né? Escutar Curtir, né? Tocar, enfim, né? Então começou aí essa paixão E não parou mais E quando é que o David juntou Um ou dois amigos ali Teve o... Cara, foi engraçado Que foi nessa época mesmo Eu lembro que daí Eu comprei esse violão Aí eu enchi o saco da minha mãe Queria uma guitarra Lembro até hoje Que eu comprei minha guitarra com o Zan O Zan O grande Zan O Mick Jagger brasileiro É o Mick Jagger Hamburguense brasileiro Até hoje Com certas guitarras da galera Claro E daí Fui lá com o chequezinho Lembro que era 350 reais Uma Janine Tem até hoje Ela lá E meu amigo Ganhou uma bateria Ele não sabia tocar E a gente ia pra lá E fazia aquela panelada Fazia um barulho lá E a partir dali Começou a desenvolver A galera pegando um pouco mais Do som e tal A gente tocando assim Meio punkzeiro Assim né Umas coisinhas 3 notinhas Aquela coisa de piar assim né E a galera Meio que dessa época Da idade ali O cara já tá meio revoltadão E tal E rebelde ali né Da adolescência Já curte mais aquele som né Verdade E saindo aqueles erros ali Tu achando que tá acertando E tudo mais né Aquela loucura Aquela coisa que não volta mais Porque é uma coisa única né Aquela vontade inicial assim né De tu tá tocando Tu não tá vendo Se tá bom Não tu tá Curtindo tocar Daí mais tarde tu vai vendo Às vezes que tu tem que evoluir Que tu tem que estudar Um pouquinho mais Mas o início partiu disso né E hoje David Hoje tu consegue viver da música Tu vive da música Tu tem atividade paralela Como é que é Cara Hoje em dia Eu vivo da música A música é uma das minhas artes Das quais eu sobrevivo Eu sempre conto Eu costumo dizer né Sobreviver não é No meu ponto de vista assim Tu tá sobrevivendo Não tá conseguindo viver Não Não é dificuldade Tu sobrevive da música Eu sobrevivo né Cara Hoje em dia eu consigo ganhar um salário Eu consigo ter alguns lugares Pra tocar assim garantidos Todo final de semana Que nesse final de semana Agora eu toco Sexto, sábado Semana que vem Todos assim eu tenho datas né Algumas já assim de anos já Como na Enseada Em Campo Bom Que eu toco há nove anos lá Então já é uma coisa assim Parabéns pra galera Como é que é o nome? Do Bar e Restaurante Enseada Lá em Campo Bom Parabéns cara Por manter um músico Lá com uma agenda Porque a gente sempre comenta Aqui no programa né Por isso que eu faço Essa pergunta Tu sobrevive Tu tá vivendo da música Porque é tão difícil né A gente faz questão De sempre trazer essa galera Que é o violão e voz Que é aquela coisa Que até hoje é mais difícil Antigamente tinha até Um pouco mais de espaço Eu acho Sim Pro banquinho Pro violão Pra voz ali né O cara que vai lá Com a namorada Senta ouvindo um som ali Conhece aquela música Ou manda um bilhetinho Pro cara tocar um som Pra gato Ou a gata pede um som Pro gato Então aquela coisa Ou a gata pede pra gato O gato pede pro gato Entendeu? Vamos deixar tudo bem assim Mas Que legal né Que tem espaços ainda Que a gente consegue fazer isso Mas Tu é um cara Que não faz só a arte Música É Isso é uma Como eu te disse A música é uma das minhas artes Das quais eu me viro Assim né Consigo Ganhar meus troquinhos Mas também tem algumas outras artes Que eu faço Como pintura de quadro E tudo Eu vi Teve uma época Que até eu me lembro Eu tava um domingo Lá na minha irmã E a minha irmã Comenta Minha irmã tem uma casa Que tem uma piscina Atrás e tal E daí eu Eu me lembro Que eu tava olhando Lá cara O Facebook E eu mostrei pra ela Bah mano Vem ver um negócio Que quer ficar legal Aqui pro teu Com pallets e tal Exatamente Cara Tu fazia um trabalho Com pallets Uns móveis Assim achei sensacional Aquilo Até ela Até ela fez uma obra Lá depois Teve que Se desfazer De tudo lá atrás Mas eu me lembro Que eu mostrei pra ela Porque eram coisas Muito bonitas Assim cara Que tu reproduzi Tu fazia ali Então tu continua Com esse trabalho Cara Hoje eu continuo Porém Como surgiu Outros compromissos Agora Inclusive esse Da orientação Nessa escola De música Me tomou um pouco Do tempo Assim né Pau Até pra galera entender Eu vi Um dos seus trabalhos Que eu vi Era Era um estilo Dessas cadeiras Que a gente Fica mais deitado Em beira de piscina Achei muito legal isso Daí depois eu vi Um outro negócio Que era tipo De um deck Que tu fez Assim Que era um móvel Também Bem bonito Cara Daí tu Olhava de perto Pá Mas isso aqui É feito com pallet Muito bonito Coisas que a gente Sabe que tu vai Comprar em uma loja De decoração São caríssimos São caríssimos Madeiras Não sei o que E eram tudo Coisas que tu De reciclados Muito legal E esse trabalho Surgiu Da mesma forma Como na música Sendo algo assim Que entrou muito rápido Na minha vida Faz quatro anos Que eu sou casado Abraço lá Pra esposa Tem que andar Senão fica bravo Tem que ir Às vezes a mulher Ah cara Eu já vi ele tocando tanto Vou ficar em casa O cara tem que ir Mas é um trabalho Mais respeito E assim Isso é o mais importante Então surgiu No início Quando a gente Se casou E tal A gente foi morar junto E cara Surgiu a necessidade Financeira De algumas coisas Na casa A gente ter que Improvisar Sim E eu junto E eu junto Com um amigo meu Um artista Também O Borracha De Sapiranga Ele é um cara Que ele Em te trocando Uma ideia Ele falou Cara Começa a olhar Pra tua rua Pras coisas Que vai pro lixo Muitas coisas Que vai pro lixo Talvez é o que tu precisa É um pedaço De madeira É uma porta velha É alguma Começa a prestar atenção Que de repente Vai suprir Alguma necessidade Que tu tenha no momento De repente De improvisar Tu não Taca grana Vai lá E eu comecei A prestar atenção Nisso Cara E comecei A achar Assim no Palette Uma nova Inspiração Assim de arte Pra transformar Assim uma coisa Que tava no lixo Em uma coisa Que vai tá dentro Da minha casa Que vai ser útil Pra ti E comecei fazendo Pra mim Comecei fazendo Pra mim O pessoal Que ia lá em casa Pô cara Que lindo Esse teu banco Faz um pra mim Faz um pra mim E tal E começou por aí Eu fui fazendo Fui fazendo Quando me dei conta Eu já tava fazendo Muita coisa E comecei a postar Ali no Facebook Na minha página Bombou Quem quiser ali Acessar Tem alguns Dos trabalhos Ali Solos Art E cara Foi muito legal Assim a galera Recebeu super bem Por ser uma coisa Diferenciada Reciclada E sempre Uma peça Não é igual a outra Porque tem Uma madeira Diferente Tu trabalhou ali E aquela coisa Eu não sou um profissional Como eu te falei Porque foi uma intuição Minha Querer fazer aquilo Da minha forma Tu fez com uma boa vontade E o troço deu certo Com uma boa vontade E o troço deu certo Com ferramentas simples Tu vou olhando Assim É rústico Sim Tu viu O sinal que o Pedro Passou fazendo ali Para nós Da produção Pois é Vai ser o Pedro Christian Na técnica Rodrigão E ele fez assim Galera Quem chegou agora Estou aqui com o David Solos O artista De Campo Bom De Novo Hamburgo O artista do mundo Para falar um pouco Do trabalho dele Na música Como artesão Também podemos falar assim Sim Lógico Então a gente Vai para o segundo bloco A gente vai para o intervalo Quer dizer Depois no segundo bloco Tem música Tem o Sem Noção Esporte Clube E a gente vai passar É claro A agenda do cara Para a gente poder assistir Na íntegra O show dele Fica aí no Toca de Canal Valeu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Color Graph, gráfica em editora limitada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 gente sabe que tu toca em barzinho, tu toca com banda, tu tem um projeto de ensinar isso pra gurizada mais nova, passar a iniciação ainda na música, mas o Dave, ele tem um som dele próprio, cara? Nesse show que tu faz, tu consegue, ó, com licença, posso apresentar um som meu? Tem, logicamente, Paulo, eu sempre curti desde que comecei, assim, querer fazer música autoral, querer escrever, querer expor minhas ideias, e tem sim, tem bastante músicos aí, claro. Vamos lá, então. O nome dessa música aqui é Final de Tarde. Final de Tarde, Dave de Santos. Se vindo a trilha lá de cima, vamos ver o mal, reluge enquanto o norte, tudo que vai rolar, A pista está demais, neutraliza, enxergou e agora é legalized, roots, rock, reggae, galera só na paz, não vale desistir, procura evoluir, saber que não estamos mais sozinhos, saber que todos nós temos um caminho, para um dia se encontrar, em um final de tarde, que o som vai rolar, em um final de tarde, que o som vai rolar, em um final de tarde, de frente pro mar, em um final de tarde, que o som vai rolar. Mas, vamos aplaudir. Olha aqui a galera mandando, David Solos, mais um talento do Vale dos Sinos. É isso aí, cara. Gratidão aí, galera. Como tem gente boa, né, cara? A gente fica pensando que aqui em Novo Hamburgo, na região, aqui em Campo Bom, e no Vale todo, como tem gente boa, que a gente conhece. Não, tem muita gente mesmo. E imagina o que tem pelo Brasil, cara. Tá cheio, tá repleto, né? Meu Deus do céu, cara. Por isso que é tão difícil da gente sobreviver da música, né? Porque é tanta gente e pouco espaço pra se mostrar o que deixa os artistas chegarem e mostrar o seu trabalho, porque hoje é muito mais fácil tu vender um show do David Solos tocando clássicos do pop rock nacional, do reggae, do que tu vender o teu show lá na íntegra, né? Verdade, é. Então, mesmo toda a tecnologia que tem hoje pra se lançar um disco, pra se gravar um CD, a gente não consegue chegar nos locais pra tu mostrar o teu trabalho e ser reconhecido, né? E viver, né? Que nem tu disse, sobreviver. Sim. Mas vai melhorar. Olha aqui. Eu tenho que falar, eu tenho que te dar um toque pra ti aqui, cara. Toda quinta-feira no programa a gente tem o quadro Sem Noção Esporte Clube, que é do nosso amigo e jornalista Rafael Alves. Ele faz um apanhado ali, um drops do esporte, que é o que tá acontecendo durante a semana e toda quinta a gente apresenta aí, que é o Sem Noção Esporte Clube. Bota no ar. Ontem, o Cruzeiro venceu o Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O campeão sai na quarta-feira que vem. Amanhã tem seleção brasileira em campo, amistoso com a Arábia Saudita, às três da tarde. Aproveita o feriado e torce pro Brasil. Brasileirão. O Grêmio caiu para quinto e domingo enfrenta o líder, Palmeiras, às quatro da tarde. Ah, já coração. E no mesmo horário, o Inter, vice-líder, recebe no Beira-Rio o quarto lugar, São Paulo. Torcedor colorado vai estar torcendo pro Grêmio segurar o líder, Palmeiras? Fique ligado. Sem Noção Esporte Clube, valeu! Show de bola, hein? Então, final de semana promete dois clássicos da dupla Grenal, Grêmio e Palmeiras e o Inter e São Paulo, né? Isso aí, né? Que eu escutei, né? Olha o Pedro. Olha o Pedro ali, tudo que ele tá fazendo, cara. Comendo um lanche ali. Nem tá prestando atenção no programa, cara. O chefe tá ali, ó. Pra vocês reclamarem. Me queimou aí na TV, meu. Então tá bom. Então, o Colorado vai torcer pro Grêmio e ganhar do Palmeiras, hein? Obrigado a nação colorada aí. Velho, o que a gente pode falar pra galera que quiser te assistir o show inteiro do David? Então, cara, tem alguns lugares que eu me apresento. Inclusive, amanhã eu estarei lá no restaurante em Seada, né? A partir das oito e meia. Feriadinho, amanhã, show de bola. Tocando alguns clássicos do rock e reggae nacional, né? Fazendo uma mescla de tudo, assim, né? O que rolou no Brasil, anos 80 e 90, né? Algumas coisas atuais, samba rock também. Uma mescla de tudo, assim, né? Música popular, né? Jefferson, aqui, ó. Ele só toca reggae? Não, 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 não. Da onde, Jefferson? Mota aí, tá digitando aí. Jefferson. Não, reggae, rock, né? Fiz um som aí, cara, que não... Tipo assim, eu sempre faço essa pergunta, né? Pra que a galera que assiste o programa... Qual o som que tu vai tocar, vamos por, nos bares aí que tu... Ou nas casas de shows, que tu prepara teu repertório ali e tu diz... Bah, essa aqui eu não tenho como não tocar, cara. É um som que não tem como tirar do meu repertório. Resuma aí. Sim, sim. Tu lembra, sim. Claro que vai ser várias, né? Sim, Amigo Punk, a galera... Jefferson aqui tá dizendo que é do bairro Primavera, tá assistindo pela internet. Valeu, Jefferson. Obrigado. Satisfação aí, Jefferson. Amigo Punk. Amigo Punk. Amigo Punk é um clássico, né? Vamos fazer aí um clássico. Vamos fazer um pedacinho dela, então. Vamos fazer um pedacinho dela, então. No. Rottan. Se gostar. E, amigo Punk é um pedacinho dela. E, amigo Punk é um pedacinho dela, então. Cuscute esse meu desabafo. Que é a altura da manhã. Já não importa o nosso bravo. Pega a chinoca, monta no cavalo e despreveça a coxilha Atravessa os vals da aranha, entra no pai que farra ou filha E amanhecia, e tu chegavas em casa com azar Tua mãe da bonde se prepara pra matar o gado com o ferro em casa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora é se estirar em meu perigo Com meu cavalo calocando o campo afora O meu destino é um destaque, mas eu chego E aonde eu ouço a voz da cordeira Já escuto o gadeiro puxando o fone Vai animando a gadeirada no fone e churro Enquanto eu sigo detonando o rádio e coro É um clássico, né? O que é, Pedro? O Pedro tá fazendo assim pra nós, ao paz e amor Não, esse aqui é dois minutos pra terminar o programa, cara Muito obrigado quem chegou agora, no finalzinho do programa Tô aqui com meu amigo, o músico David Solo Os caras de Campo Bom aqui, mas tramita aí por Novo Hamburgo e toda a região Metropolitana fazendo um som pop, reggae, rock, punk De tudo, cara Acabamos de tudo um pouco hoje aqui, né? E o David tem um material que o pessoal pode acompanhar Baixar o som, curtir aquele som dele, cara Tem alguma coisa? Tem, cara Podem entrar ali no YouTube, vocês vão me achar David Solos Ele vai botar aqui embaixo, quer ver? Cuida com o que o Christian tá atento, ele vai botar embaixo aí E vai dando os recados E pode procurar ali então, né? No YouTube, ali, David Solos Vai procurar ali, já vai achar de cara algumas músicas minhas ali Podem me seguir ali Só que o David é com E, hein? Isso, D-E-I-V-I-D David Facebook, Instagram também, a galera que quiser seguir aí Tô sempre dando um alô e tal E desde já aí Amanhã tem showzinho lá na? Lá na Enseada, em Campo Bom E no sábado, no Botiquim Nordestino Que também fica em Campo Bom Que massa Lugar super bacana Legal da galera prestigiária Que legal, cara Então tá, eu te agradeço a sua presença Por favor Muito obrigado A gratidão Se tiver algum lançamento de alguma coisa Ou um show especial que tu queira divulgar As portas são abertas aqui da Vale TV E um abraço pra galera de Campo Bom Que assiste aí pela internet Ou pelo canal 14 da NET A gente fica por aqui com o programa Sem Noção Na terça-feira que vem Eu recebo, sabe quem, cara? Conhecemos na terça-feira que vem Não tem, eu tô enrolando aqui Vamos ver Caio Colin, cara Pra falar sobre os videoclipes Os videoclipes Videoclipes? Videoclipes? Videoclipes Videoclipes Vários projetos Que a produtora tá fazendo aqui em Novo Hamburgo Novo Hamburgo, meu Deus, cara É muito talento E não tem tanto espaço pra tanta gente Verdade Posso dar um último recado? Claro, vai lá Gostaria de dar um recado pra todo mundo Que tá aí em casa assistindo Que curte a música E às vezes, né Toquem a música Curtam a música Sintam a música E o principal Passem isso adiante Pra uma criança Pra qualquer pessoa A música, ela tem o poder De mudar a vida de uma pessoa Eu agora lidando com crianças Eu vejo casos de crianças Assim que chegam Às vezes um pouco até depressivas Um pouco tristes E saem de lá com uma outra energia Né Então isso é um baita Entendimento pra uma criança A música ser levada assim De uma forma tão séria, né E tão bacana, né Sim, porque música é disciplina, né Porque muitas vezes a criança Tá indo pra um outro caminho Ou muitas vezes a criança não tem Tem um, sei lá Um déficit de atenção Que a música acaba atraindo ela pra dentro Uma coisa legal, né Então incentive, né Incentive as crianças, né A conhecerem a música A escutarem a música A terem uma, né Um conhecimento com um instrumento Seja violão Seja guitarra Seja bateria Enfim, qualquer instrumento Vai ajudar muito a vida de uma criança Então fica a dica É isso aí David Solos, cara Valeu Primeiro de muitos programas Você vai voltar aqui Obrigado, Paulo A gente manda um abraço pra todo mundo Fique na programação da Vale TV Um abraço a todos Tem muita coisa boa vindo por aí Um abraço Bom final de semana Bom feriado Satisfação Feliz dia das crianças Tchau Valeu Tchau 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 Tchau